O que é o like? O que é que você gosta do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em rumo, se inscreva no botão de notificação para receber a informação de você. O processo de ensino e aprendizagem em regime presencial para o ensino superior se reativa e o lorão sanulores em Lima, fulano setembro. Decisão, governo reativa, processo de ensino e aprendizagem em regime presencial para o ensino superior Sira, já estou ali o Rússio despacho do Ministério do Ensino Superior de Ciência e da Cultura e o lorão sanulores em Tolo, fulano setembro. Também baseado no número Rússio artigo do anulores em Rússio decreto governo número Rússio artigo do anulores em Rússio artigo do anulores em Ida e a lorão se a fulano setembro. O Ministério do Saúde observa no for recomendação ou determina a suspensão no reativa, processo de ensino e aprendizagem e a regime presencial. No ato garante de segurança, toma com a comunidade acadêmica, despacho do Ministério do Ensino Superior de Ciência e da Cultura, mas suzeira com o ensino superior Sira, ato estabelece plano ou de reativa faseada a atividade, ato assegura o cumprimento na regra de prevenção, transmissão SARS-CoV-2, tu ir decreto governo número Rússio artigo do anulores em Rússio artigo do anulores em Ida. E a despacho Nemos decreta que o Ministério do Ensino Superior de Ciência e da Cultura colabora o responsável do Ministério da Saúde onde monitoriza o cumprimento ou a regra de prevenção, nem bem menciona. Laura da Cruz, Ziemén.